Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e dessa vez eu venho mostrar uma textura para a nova atualização do Minecraft, então o nome dessa textura é Wolf Hound pessoal, e eu achei muito massa essa textura, pois olha como que ela deixa a vaca kogu, olha como que ela deixa a vaca normal, parece um búfalo, olha a nossa jacotirica, olha que bonitinha a jacotirica, a galinha parece um pato, vamos ver, olha o porquinho, olha as orinhas do porquinho, parece o capitão Spock, só a cara dessa ovelha que ficou um pouco escura demais, mas vamos aqui para os minérios, temos o ferro, o ouro e o carvão pessoal, olha só que legal, parece uma escrita japonesa aqui né, é, ficou um pouco diferente, eu gostei muito da textura do ouro, pois olha, várias bolinhas, várias pintinhas, ficou muito engraçado, temos o carvão, ficou bem escuro, eu vou pesquisar como que é o carvão bruto para, na realidade para ver se ficou parecido, vamos todos fazer isso, temos o tronco, o vidro, olha o vidro que legal, parece um vitral, daquelas igrejas antigas, o assoalho de madeira, muito legal, e o mais interessante dessa textura são os quadros pessoal, parece pergaminhos, olha só que muito louco que fica esses quadros, temos um gatinho, um pássaro, uma estiva, uma menininha no Minecraft, temos uma carpa, uma lâmpada do gênio, e temos aqui o nosso work band, olha só que legal, tudo muito, tipo, lembrando desenho, essas coisas, bem interessante, temos aqui o baú do fim, ó, com alguns itens dentro, quem temos aqui? A nossa jacotirica, olha o nosso cachorrinho, vem cachorro, vem, vem cachorro, 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 vem cachorro, não quer vir? Bicho teimoso, tô te empurro, não quer vir, então vamos ver aqui a fornalha, olha só que interessante, como eu disse para vocês, parece marca de lápis, temos o nosso ejetor, fornalha, ejetor, olha só os desenhos por fora, são muito legais, aqui ó, o tigre, o leão, bem legal, temos aqui a esmeralda, é, temos um grifo, acho que é um grifo isso daqui, não é? Então isso daqui é a esmeralda, quando, essa daqui é a bruta, essa é a lapidada, quando você junta várias dessas, forma essa. Temos o diamante, eu acredito que seja um dragão, pessoal, postem nos comentários o que vocês acham que é isso, uma negatixa de asa, não é? Temos um musgo, nossa, que bizarro que ficou um musgo, não, não gostei do musgo, temos a pedra e o arenito, vamos para a nossa casa das texturas, mostrar os mobs, temos o nosso baú, olha só que interessante que é o baú, temos um cavalo de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, eita, quanta pata, oito patas, temos, olha essa abóbora que interessante, muito engraçada, temos o nosso cavalo, olha, um unicórnio, é um unicórnio? Ah, parece um unicórnio, e temos o creeper, temos o esqueletinho, olha só que legal que ficou um zumbi, cabelo velho e dedo de vampiro, é um vampiro que foi atacado por um zumbi e ficou desse jeito, só pode, temos o nosso zombie pigman, que parece um minotauro, e até temos a nossa bancada de encantar, pessoal, olha só que interessante, cheio de estrelinhas e tal, formando todo um ar de sonho, sei lá, um ar de sonho foi complicado, temos aqui a nossa simulação de nether, pessoal, temos a pedra do nether, a tradicional, e temos aqui, o fogo, fogo não, a lava e a água, temos aqui aquela plantinha do nether fazer encantamentos, poções, e temos a soul sand, que deixa o personagem mais lento, quando você passa por cima, agora eu vou, é, game mode, zero, três, quatro, mostrar pra vocês como que fica, é, a vida e a fome, e quando você coloca a armadura, vocês podem estar visualizando aí, eu vou estar, olha só, eu tô com o elmo de diamante, vamos colocar aqui, ó, olha lá, olha lá, olha que legal, olha lá, olha lá, estou vestido com a armadura de diamante, muito legal, pessoal, vou estar mostrando aqui, vamos mudar o game mode de novo, vou mudar, vou mudar, vou mudar, mudei aqui, aqui são as armas, e quero mostrar as armaduras, olha as armaduras, pessoal, vale muito a pena baixar essa textura, pra vocês estarem verificando como que vai ficar, então, é isso, pessoal, ficamos por aqui, quem não conferiu o vídeo de ontem, eu vou estar deixando aqui como vídeo resposta, é, finalmente, eu consegui chegar, te conseguimos, né, pessoal, alcançar o tal sonhada, o tal sonhada parceria com o Machinima, estou muito feliz com isso, quem quiser ajudar o Mônio Spock, adicione os favoritos e dê um joinha, assim você estará ajudando imensamente, pessoal, eu, Spock, realizar um sonho que tenho nesse, nessa vida que eu tenho aí, então, um forte abraço, tá faltando vidro aqui, um forte abraço do Spock, fui, pessoal!